A pré-temporada do Vitória começou esta segunda-feira, manhã bem cedo, pelas 8 horas. 25 jogadores realizaram os exames médicos, arrancando a meio da manhã, rumo a Quiaios, onde o plantel cumpre um estágio de duas semanas. Esta tarde, pelas 17h30, terá lugar o primeiro treino. Os defesas centrais Leandro Freire e Mamaduna Diai foram os únicos ausentes do primeiro dia da nova temporada. O defesa brasileiro casou ontem no seu país e teve autorização do clube para se juntar ao plantel apenas esta terça-feira, em Quiaios. Já a Mamaduna Diai ganhou uma semana de férias, uma vez que apenas ontem deixou a seleção olímpica de Mali, que esteve a disputar o apuramento para os Jogos Olímpicos de Londres 2012. No arranque dos trabalhos, Manuel Machado contentão com 25 jogadores, os guarda-redes Nilsson, Douglas Jesus e Serginho, os defesas Alex, Toni, João Paulo, Eladuá, Rodrigo Defendi, Bernuteles e Anderson Santana, os médios Siakabamba, Diniz, Renan, João Alves, Lionel Olimpio, Barrientos, João Ribeiro e Rui Miguel, e os avançados Maranhão, Targino, Paulo Sérgio, Fauzi, Edgar, Marcelo Toscano e Fábio Fortes. Depois de falar com os jogadores no balneário, Emílio Maceda Silva traçou como meta terminar a temporada no primeiro terço, do campeonato. Formamos um plantel do qual nós entendemos que, e dentro das possibilidades que o Vitória vai tendo, que nos dê garantias para fazermos uma época para ficarmos ou para jogarmos para o primeiro terço do campeonato. São os objetivos traçados pela direção que entendemos, temos a obrigação de pelo menos jogarmos para o primeiro terço do campeonato. Não vos vou prometer que vamos ser campeões porque é quase impossível, mas penso que com este plantel vamos fazer uma época à imagem do Vitória de Guimarães. Na segunda temporada consecutiva ao leme do Vitória, Manuel Machado sublinhou que a meta traçada por Emílio e Maceda Silva é muito clara e que o Vitória pretende estar sempre entre os cinco primeiros classificados da Liga. Está traçado de cima para baixo e, de alguma maneira, a equipe técnica e os jogadores têm que fazer a absorção e compreenderem qual é a mensagem. O Vitória de Guimarães é uma cidade com grandes tradições no futebol. O Vitória de Guimarães é, de facto, o grande embaixador da cidade em termos nacionais e também internacionais e esta segunda vertente é aquela que é importante, de alguma maneira, aqui ter relevo diferenciado. O objetivo para a temporada está traçado de forma clara, é continuar a jogar para o primeiro terço, estar sempre junto daqueles que são os maiores do futebol português e fazer com que o Vitória, de forma permanente, não em zig-zag, um ano sim, dois não, um ano sim, dois não, possa jogar para esse primeiro terço e qualificar-se também de forma recorrente para as competições internacionais. Trabalhámos em cima de uma base mais alargada ao nível do plantel por relação com aquilo que foi feito na época anterior, são 17 ou 18 jogadores que transitam, fez-se um trabalho mais cuidado e com mais tempo, no sentido de encontrarmos, dentro das tais condicionantes financeiras, jogadores que permitam complementar e, de alguma maneira, valorizar o grupo. O plantel do Vitória ainda não está fechado, falta pelo menos um defesa-esquerdo e há vários dossiês ainda por definir, como a possibilidade do Vitória contratar no Nacis, o processo de contratação de Nedjeng e a venda do defesa-central Mamadona Diai. Os plantéis nunca estão fechados até o último dia, portanto, nós vamos fazer uma avaliação, ou o ministro também vai fazer uma avaliação daquilo que será necessário e com certeza que poderá haver ainda uma ou outra entrada. Vou aqui estar a dizer no Nacis ou outro jogador qualquer, o plantel está completo, portanto, poderá, efetivamente, entrar mais um jogador para reforçar algum setor que o misto, assim, não entenda. Portanto, não vou estar aqui a falar de jogadores ou de número de jogadores. Estamos à espera que este jogador tenha o visto para se deslocar a Guimarães, no sentido de conseguirmos acertar algumas coisas que ainda faltam acertar para que este jogador venha a ser jogador de Vitória de Guimarães nas próximas épocas. No Diai, portanto, tive ao serviço da seleção, fez ontem o último jogo, autorizámos que ele ficasse mais uma semana no seu país para gozar férias e, a partir da próxima semana, com certeza que irá entrar dentro dos planos do técnico e, com certeza, se aparecer alguma proposta que seja rentável para o Vitória de Guimarães e para o jogador, estaremos disponíveis a trabalhar, digamos, em cima dessa proposta que possa vir a ser proposta ao Vitória. No ralvado do estádio Dom Afonso Henriques, os reforços Paulo Sérgio e Leonel Olímpio assumiram a ambição de ajudar o clube a concretizar as suas metas. Vamos dar o máximo nesta época para concretizar os objetivos que o presidente e o clube se propôs e, a partir de hoje, vamos trabalhar no máximo para que isso possa acontecer. A nível pessoal, que metas é que tem a vir para a vitória? A nível pessoal deve manter a mesma forma de trabalhar, a mesma forma de jogar para, acima de tudo, ajudar este grande clube para dar alegria a este adeptor. Com certeza, a gente sabe da grandeza do Guimarães representando o Paz de Ferreira a jogar contra e a massa débita cobra e a gente tem que dar o nosso melhor. Espero que, com os novos companheiros, a gente possa montar um grupo forte, um grupo unido e que a gente possa alcançar os objetivos que o Vitório Guimarães propôs para a gente. Tudo isso vai depender do míster. Eu fui contratado. O que eu posso prometer é trabalho. E, com a ajuda de todos aqui, espero contribuir e dar o meu melhor. Esta segunda-feira, Flávio Marelos, um mês depois de ter pendurado as chuteiras, iniciou as suas novas funções do Vitória. O ex-capital marcou presença no primeiro dia de estágio, mas na condição de elemento da equipa técnica de Manuel Machado. Flávio acompanhou os jogadores, certamente a viver um momento com emoções dispares depois de tantos anos a liderar o balneário. Também esta manhã passou por Guimarães para acertar a restrição de contrato o médio brasileiro Kleber. O jogador, que tinha mais um ano de vínculo com a Vitória, vai representar o Cartagena de Espanha durante os próximos.